É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, né Filmania, assim que funciona, né, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente falar sobre tudo aquilo que aconteceu, Vitor Berto, seja bem-vindo ao nosso Parque Fechado nesse domingão por aqui, um bom GP da Áustria, não que a gente esperasse algo diferente, as corridas têm sido boas nas últimas semanas aí, inclusive essa naturalmente até sem safety car, sem interferência externa, vamos dizer assim, uma boa corrida e ao contrário do que a gente esperava, parece que a Ferrari meio que tem uma sobrada ali na gestão de pneus, vitória do Charles Leclerc, que passou o Verstappen três vezes, andou muito o Leclerc também, não foi só isso, né, bom GP da Áustria, né Vitor, boa tarde. Boa tarde Garcia, boa tarde todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube, Facebook, Terra TV, cara, na verdade assim, né, você não participou aqui com a gente ontem, a gente sentiu muito sua falta, mas a gente falou sobre, né, como sempre a sprint parece que tira um pouco a graça do domingo, e a gente tava pouco esperançoso pra corrida de hoje, mas acho que a gente se enganou, a corrida no fim foi boa, sim, tivemos uma bela corrida, eu acho que não só a dinâmica da disputa pela vitória, mas tiveram várias trocas de posição no pelotão inteiro, foi uma corrida cheia de ultrapassagens e cheia de brigas, momentos interessantes, eu acho que em parte por conta do desgaste dos pneus, né, se realmente fosse uma corrida como a Pirelli esperava, de apenas um pit stop, talvez a gente não veria tanta movimentação como a gente viu hoje, mas com duas paradas, em vários momentos os pilotos com pneus novos estamos indo pra final de pelotão, e aí tendo que escalar de novo, tendo toda essa dinâmica acontecendo por duas vezes na corrida, deixou a corrida bem interessante, e claro, né, como você bem falou, essa corrida ainda teve a disputa pela vitória, que deixa tudo ainda mais interessante, e deixa mais... em evidência isso pra gente, né, a gente fica com essa sensação, na verdade, tipo, a corrida foi muito boa, né, quando tem disputa pela vitória, eu acho que hoje teve disputa em todas as posições, a gente inclusive teve o Alonso passando na última volta o Bottas pra ganhar um pontinho, como você falou, tá sob investigação, mas teve toda essa dinâmica rolando aí hoje, foi uma corrida muito boa, eu até terminei ontem a live falando, eu fui o primeiro a falar que a corrida seria ruim, mas eu terminei a live de ontem falando e lembrando, né, que GP da Áustria normalmente é bom, então a Áustria mais uma vez entregou uma boa corrida. É, e esse acho que é o lance que a Fórmula 1 tem que prestar atenção, porque quando você fala, você é muito feliz quando você fala que muitas vezes a sprint, ela rearranja, ela corrige as posições, né, porque a qualificação sempre vai ter um pontinho fora da curva ali ou outro, né, e a sprint, ela corrige isso, aí a corrida do sábado. A gente teve o Pérez, por exemplo, né, Garcia, que largou em 13º, e ontem mesmo ele terminou em 5º, então a gente viu essas escaladas acontecerem no pelotão, o Hamilton também chegou a escalar um pouco, eu até falei ontem que eu acho que o único piloto que daria alguma emoção nessa corrida seria o Hamilton, porque ele me parecia ainda duas posições fora de onde ele deveria terminar, e o Filipe, inclusive, terminou no pódio, então assim, escalou muito mais do que eu previ, né, teve o abandono do Pérez, o abandono do Sainz, mas enfim, a corrida foi bem movimentada, foi muito boa, que bom, assim, mais uma corrida boa esse ano. Boa tarde, meu irmão, bem-vindo aqui ao nosso parque fechado desse domingão, aí a gente tá falando sobre as punições e não punições, que eu sei que é um assunto que, e se você tá lendo o documento da FIA, inclusive, você tá indo um pouco nessa linha aí, seja bem-vindo, e a gente tava nessa linha, sobre a punição do Russell e nem comentário sobre a manobra do Sainz pra mim na largada, que de verdade, não achei legal, assim, boa tarde. Boa tarde, mano, boa tarde Vitão, boa tarde, boa tarde todo mundo do chat, valeu como sempre pela presença. É, cara, esse lance das regras da Fórmula 1 tem incomodado muito, né, hoje foi uma corrida, assim, que realmente quase foi apagada, aí porque foi uma excelente corrida, mas quase foi apagada por esses, né, essas punições, e de repente, o que causa mais estranheza pra mim, né, a gente vinha falando sobre a FIA tá um pouco mais suave, e aí as críticas em Silverstone foram pesadas, a gente teve uma discussão envolvendo o Sebastian Vettel, que deixou lá os comissários falando e tudo mais, a gente não sabe exatamente que tema que tava sendo discutido, mas assim, fica claro que as coisas não estão legais, e aí depois dessa pressão, a gente vai pra um GP da Áustria, pra mim, exagerado, né, eu acho que, eu vi o pessoal comentando dos track limits, a gente teve muito problema de track limits, e exageradamente, concordo com tudo que o Vitor disse, você tem que ponderar, sim, a largada é o momento ali, mas depois qualquer coisinha, o Hamilton uma hora ficou revoltado, e com razão, cara, porque se saiu ali, são milímetros, a gente teria que ter mais cuidado, pra mim, com esse track limits, porque a zebra, a pista ali, pra mim, faz parte da pista, né, você teria que ponderar isso pra não ter corridas tão chatas quanto quase tivermos hoje, podia ter estragado, né, podia ter estragado, eu ia falar que a gente teve, mas não tivemos, né, até contrariando os prognósticos aí, eu li aqui o comentário da Adriane Domingues, e é verdade, a gente falou ontem aqui em corridas ruins, uma corrida ruim, sem muito o que acontecer, né, mas é isso, falando um pouco das regras e falando um pouco dessa corrida, acho que a grande questão que fica pra depois também, Garcia, é por que a gente teve a inversão entre o ritmo de corrida, Ferrari com o melhor ritmo, e Red Bull mais rápida na qualificação, e por que também, que raios que aconteceu, que o desgaste de pneu foi, assim, exageradamente grande, né, não, era um grande trunfo das equipes, principalmente da Red Bull, né, e hoje pareceu que a Red Bull, pareceu não, a Red Bull sofreu muito com esse desgaste de pneus, né, então fica essas questões aí para as próximas corridas, como que será a direção de prova daqui pra frente, será que eles vão ser menos punitivos que nem estavam sendo antes da Áustria, ou daqui pra frente vai ser o que a gente viu na Áustria, né, pra mim esse é o grande problema, e também tem esse tempero aí, dessa ordem do grid, né, não sei, parece que as coisas se inverteram drasticamente pra essa corrida lá em Spielberg, viu, Garcia, Vitor e o pessoal que assiste a gente aí. É, é isso. Gavi, você é um cara que eu acredito que queira falar das três ultrapassagens do Leclerc em Spielberg Staffing hoje, né, eu sabia, então, eu falei, deixa eu puxar esse assunto pra você, fica à vontade. Já vou adiantar, João, já vou adiantar aqui, cara, e vou dizer que o meu destaque do dia é o Leclerc, cara, né, hoje eu coloquei, né, tá difícil, o pessoal deu aí pro Schumacher, puta, pô, legal, né, parabéns, cara, mas o Leclerc hoje foi o piloto que eu acho que a gente espera, aí todo mundo vai falar, pô, mas o carro também, né, mas é isso, cara, hoje ele se jogou pra cima do Verstappen, ele sabia que ele tinha equipamento, se jogou pra cima, passou, passaria dez vezes, a gente falou sobre isso do Verstappen algumas corridas atrás, né, olha, hoje se o Verstappen tiver, foi, onde que foi exatamente, mas não me lembro, mas a gente falou exatamente isso, se tivesse o Leclerc voltado na frente dez vezes, o Verstappen teria passado dez vezes, e hoje o contrário aconteceu, se o Verstappen tivesse voltado ali, a Ferrari tava mais equilibrada, e então, assim, puta, todos os méritos pro Leclerc, e claramente ele tava ali mais aliviado, né, no pódio, ou seja, essas corridas, digamos que medianas do Leclerc, estavam afetando ele, sem dúvida, ele tá enfrentando uma disputa ali com o Carlos Sainz, então, da mesma forma que pro Hamilton, algumas corridas atrás, foi decisivo ali, acho que foi a Espanha, foi decisivo, acho que hoje também é um momento decisivo pro Leclerc, em resgatar isso daí, talvez a Ferrari agora passe a priorizar ele como piloto também, é o esperado, né, não tô aqui nem falando de quem eu gosto mais ou menos, mas se a Ferrari quer lutar pelo título, ela precisa priorizar o Leclerc aqui nesse momento, né, da temporada, e então é isso, e aí a gente tem, adicionando esse cenário, né, talvez essa inversão de potências, que ficou parecendo, talvez o Red Bull Ring pode ser um circuito muito diferente, veremos na França, mas assim, o fato é que essa corrida a gente teve uma inversão das potências, né, Red Bull muito rápido, um carro muito rápido, mas o ritmo da Ferrari muito melhor, então algo que a gente não via desde das primeiras, segundas, né, corrida da temporada aí, Garcia. Tíssimo obrigado a você que acompanhou a gente aqui nesse Domingão, Gavi, Vitor, tamo junto, cada um que participou com a gente aí, cada um que acompanhou a gente também, tá certo? A gente se fala, bom domingo pra todo mundo, grande abraço!